Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Skyfactor. Hoje a gente vai tentar chegar numa dessas ilhas que tem ao nosso redor, galera. Será que a gente consegue? O que será que tem nelas, hein? Então é isso aí, galera, já deixa seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar. Bom, galera, como vocês viram aí, eu tô aqui ainda, pegando o Cable, né? E eu tava planejando aqui como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer nessa base aqui, né? E ficou de noite e tal. Ó, agora tem Optifine, galera. Coloquei Optifine, coloquei também umas texturas, tá? Coloquei a textura do... Coloquei a textura de um cara que tem um canal no YouTube chamado FWIP, certo? É a textura que conecta, ó. Ela cria essa conexão aqui com o Optifine e a opção de conectar as texturas. Quando ela encosta numa textura diferente, ela cria esse degradê aqui, ó. Bem legal. Além disso, coloquei uma textura de céu, uma nova aí, né? Não é aquela tradicional que todo mundo usa, é uma diferenciada. Muitos de vocês falaram pra mim fazer slab, né? Pra economizar pedra. Então, beleza. Então, vamos fazer slab. Quanto der pra fazer slab, a gente vai fazer. A galera falou também pra deixar, assumir sozinha as folhas, que é mais chance de dropar... Dropar sapling, cara. Mas se eu deixar... Ó o que vai acontecer lá. Ó lá. Ó o que eu falei. Entendeu? Por isso que eu não deixo. Porque tá muito perto. Então, a gente tem que ampliar essa ilha, certo? A minha intenção é fazer, a princípio, um prédio. Mas, se tudo der certo, se a série for um sucesso, se a galera gostar, se der pra fazer bastante vídeo dessa série, eu vou tentar fazer uma ampulheta, certo? O prédio no formato de uma ampulheta. Vocês conseguem enxergar isso aqui? A princípio, eu vou fazer 11, né? Uma plataforma de 11 por 11. E aí, a gente vai subir o outro em cima e mais outro em cima. E aí, vai afunilar. E depois, vai subir mais 3. Vamos de pouco, porque eu tenho que pegar muita pedra, né, velho? Olha. As pedras já caem tudo pra aquele negócio. Pra lava, cara. Queima tudo. Isso aí, galera. Esse plano que eu acabei de falar, é pra gente fazer ao longo da série, tá? Não é que eu vou fazer hoje, não, galera. Que a galera tá esperando aí fazer aí. Não é hoje, não, mano. Eu acho que eu vou pra aquela ilha ali, galera. Eu vou só com a picareta e com esses... Vamos lá, velho. Vamos que vamos. Olha o azulão, velho. Que azulzão maluco. E aí, velho. Que beleza, que beleza, que beleza. A gente achou... Calma, essa ilha é grande? Não é tão grande, não. Tem vinha. Certo. Vinha, madeira. Não é grande coisa. Daqui pra lá, acho que é mais rápido, né? Tem aquela ilha ali e tem aquela ali, ó. Essa daqui é bem pertinho daqui pra lá, eu acho, hein? E consequentemente daqui pra ali também é bem pertinho. Não dá pra gente ir pra lá e pra lá. E tem aqui água infinita. A gente pode conseguir água infinita. E vamos voltar embora porque se tiver, se nascer bicho, a gente tá salvo lá no nosso lugar, né? Agora aqui não. Aqui não. Olha, galera, que da hora. A passagem do dia pra noite, que bonito. Bom, ali não tem nada que a gente interesse, a não ser a água que a gente pode ir lá pegar, né? E fazer uma fonte de água infinita. Isso aí seria uma boa. Cara, eu preciso demais que esse negócio cresça, cara. Eu não posso nem correr pra não cair nossa fome, cara. Entendeu? O problema é esse. O problema é que se cair nossa fome, já era. Se a gente for pro Nether, a gente consegue o que, meu Nether? A gente vai conseguir ouro, carne podre, talvez algumas armaduras. É. Pode ser uma boa ir pro Nether. É verdadeira mesmo. Galera, fechei tudo aqui, mano. Pronto. Tô mais seguro. Certo? Próximo passo, deixa eu ver quanto que isso aqui gasta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente já tem água infinita, mano. Então, tá tranquilo. Eu vou mover esse negócio aqui de lugar, velho. Tá tudo perfeito. Agora, vamos ver se a gente consegue pegar esse carro aqui. Pegamos. Quebrar esse malandro aqui, ó. Terra boa. Agora esse aqui. Ah, caçamba. E agora a gente tem 64 terra. Certo? Temos terra pra caramba. Dá pra gente já começar a fazer plantações. Vamos lá, galera, que hoje a gente ainda vai pro Nether ainda, hein, galera. Tô ajeitando um lugar aqui pra fazer o nosso portal, velho. Porque eu não sei onde eu vou fazer. Eu vou ter que fazer o portal aqui, ó. Ou fazer desse lado ali, ó. Fazer ele aqui atrás, aqui, ó. Perigoso vir um... Aqui vai ser a fonte de água infinita. Quando a gente tiver a fonte de água infinita aqui... Beleza. Tá ligado? A gente pode mover ela pra todo lado. Precisa da fonte de água infinita? É bom. É bom. Queria correr, velho. Mas não pode nem correr, galera. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vamos na maciota, né, mano? Na maciotinha. Maciotinha. Naldo. Aqui tá beleza. Não. Acho que não. Não pode quebrar, não. Pronto. Vou pegar esse cara aqui do ladinho. E pronto. Água aqui. E... Água aqui. E temos água infinita. Pronto, meu querido. Pronto. Maravilha, Alberto. Aí... Aí sim, meu querido. Pronto. A gente tem um caminho pra pegar nossas árvores. Se precisar, vir aqui e tal. E zaz, zaz, velho. Vamos deixar aqui. Pegar obsidian. São 10. Vamos abrir aqui o portal aqui atrás. Não dá nem pra passar. Bom, vamos abrir aqui mesmo. Se dane. Se dane. Se dane. Vamos abrir aqui mesmo. Um, dois, três. Vai sair ali. Vai sair aqui, né? Eu não gosto de sair no vácuo. Senão, senão a gente sai caindo já. Ahn... É bom se cair um pigmi ali. Um, dois, três. Aqui. E aqui. E... Um, dois. Pronto. Sai aqui. A gente bate aqui. Tá seguro. Sai aqui. A gente cai aqui. Beleza. Parece que a gente tem que fazer um jeito de pegar fogo numa madeira dentro do portal, velho. Pra isso, a gente usa lava. Deixa a lava em contato com a madeira. Gerar o fogo pra nós, cara. Quero começar a pegar fogo. Vai pegar fogo em geral aí, mano. Pega fogo, pega fogo, pega fogo. Aí a gente deixa pegar. Deixa eu pegar fogo. A gente precisa pegar fogo. Acho que já pode tirar a lava, já. Duas horas depois. Meu Deus, o que é isso? Jesus, o que é isso? Que desgraça de bicho é esse? Meu Deus do céu, velho. Minha Nossa Senhora, eu vou morrer, galera. Caraca, por que tá vindo esses bichos aqui, mano? Minha Nossa Senhora, o que é isso? Deixa eu pegar um machadinho, machadinho. Caraca, de onde vem esses bichos, galera? Minha Nossa Senhora. Que bicho maldito é esse, mano? Tem esse agora no Minecraft? Nunca vi na minha vida isso. Que susto! Ah, mano. Que susto que eu levei, cara. Ah, vem logo, bicho. Cansei de você já. Venha. Tome. Tome. Me dá isso. O loot é isso, otário. Mexe comigo. Mexe com quem tá quieto. Galera, eu já tentei colocar aqui o bloco aqui dentro. Aqui não pega fogo, cara. Eu vou tentar aqui no chão, aqui, mano. Vou ver se pegar fogo aqui. Vai acender. Aí, ligou. Ligou, 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 ligou. O fogo era na lateral. 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 Ixi, não consigo quebrar, velho Uruco, mano, ali Portalzão do Nether Consegui ligar, galera Nossa Agora sim, velho Caraca, que difícil, mano Mas eu entendi, tinha que botar fogo na lateral Não podia botar fogo no bloco Mano, gente Vamos lá, vamos no Nether Vamos ver como é que é o Nether, galera Toda hora que eu olho pra ele Eu vejo um boneco, tá ficando de noite, né Tomara que Tomara que quando a gente voltar Não tenha bicho aqui, mano Caraca Caraca O que tá acontecendo aqui, irmão? Não tem nada aqui Meu Deus do céu Não tem nada, velho Minha nossa senhora, galera Vamos pra lá, então, velho Eita, pera Que barulho é esse, velho Peraí Peraí, sai, 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 sai Sai Já tô vendo à toa Já tô vendo à toa Já Vamos chegar, né, cara Depois a gente vem aqui Amplia Deixa tudo no style Nossa, a gente vai Vai Nossa A gente vai voltar aqui Vai ter o dobro de pigmen Vocês vai ver Terrível pra passar aqui, hein Ah, perca o desgramento aqui, velho Pronto Ah, não Não é quem tá ali Ah, meu Deus Não Não, 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 não Meu Deus, agora ferrou Agora danou A gente nem conseguiu chegar lá ainda Nossa, tá spawnando mais, velho Pô, desgrilo, cara Vou ter que sair correndo Vou ter que vir correndo com tudo, velho Pra não spawnar Bom, vamo lá Correndo, 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 correndo O máximo, máximo O que a gente puder Já tá lá Eles já tão lá Nossa, eles já tão lá já, velho Nossa Nossa Ah, mano Quase, 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 quase Aí, pronto Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tentar chegar o mais rápido possível, vai Vai chegar Chega, 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 chega Chega, chega, chega logo Só chega, só chega Pronto Pronto Eita, pega Eita, caraca O que que é isso aqui? O que que é isso? É o fim? É sério que é o fim isso aí? Eu não tenho Não tenho espada Pior que isso aqui vai ser uma plataforma cheia de bicho Meu Deus Cai Caraca, não Aí Ah, morri Desespawnou Ai, Deus é, Deus é, é fiel, Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel, rapaz Aí Vamos fazer poção agora Tem mais nada agora aqui pra baixo? É só esse bloco? É só isso que a gente veio pegar aqui? Fazer uma farm, né? Fazer uma farmzinha aí Ixi, é bloco sólido mesmo, irmão Não tem mais nada Boa Conseguimos Vamos guardar as coisas aqui, né? Esse bloco preto aqui Tijolo do Nether preto Nunca tinha visto Bom Tá aí, galera A gente explorou o Nether Agora a gente pode fazer uma farmzinha lá Deem ideias do que a gente pode fazer Eu acho que no próximo vídeo Eu vou providenciar já uma mob trap, cara A gente tá precisando, velho Mob trap nesse lugar aqui deve ser fácil A gente pode fazer lá, ó Ou na metade Na metade desse caminho aqui A gente sobe Faz um círculo Sabe? E já deixa eles caindo lá Morrendo lá e já era Ou no Nether mesmo Pode ser no Nether também Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Galera, mostra o canal Pra todos os seus amigos Que gostam de Minecraft Certo? Lembrando que a gente Faz live todo dia Lá em StreamCraft E lá também rola muito Minecraft Certo? É nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!